Essa equipe de reportagens conversa com o Antônio Marcos. Antônio Marcos, o que aconteceu lá no bairro Floresta? Não, não vi realmente, mas estava todo mundo lá sentado na frente da casa, ele saiu lá de fora doido, aí começou a mostrar as partezinhas no time para as meninas. Aí começou o tumulto lá, as meninas começaram a gritar. Aí foi que eu saí para fora, ele jogou pedra em nós, aí eu liguei para a viatura. Quando a viatura chegou, aí nós viemos para cá, só isso que eu vi, nós estávamos lá dentro, mas já estava acontecendo há um bom tempo isso aí. Ele já tem costume de fazer isso? Está com duas vezes que ele faz isso. Duas vezes. Ele mostra as partes íntimas? Mostra, ele desce tudo, desce a roupa dele toda e ele mostra para mim também. Aí a gente vai dentro do nosso bairro, isso que é mentira. Como é que é o comportamento dele lá no bairro? Não, lá a gente nem percebe ele, mas quando chega assim, o dia do padilho recebeu o dinheiro, aí a gente começa a escutar gritos dentro da casa dele, aí chega embriagado em casa, aí começa a discutir com todo mundo que passa na rua. É encrenqueiro. Ninguém gosta dele. Ninguém fala com ele na rua. Ninguém. E você veio aqui até a delegacia pedir justiça? Vim, vim pedir justiça para eles falar alguma coisa, né? A gente vai tirar de lá, que lá vai terminar fazendo alguma coisa com a família, né?